Fantasma, tô indo aí pegar pra gente pra noite do terror, vambora, tô chegando. E aí, beleza? Pronto? Pronto? Vamos parar? Vambora! Vambora! Ai, bonitinhos! Oi! Vambora, vamos dançar! Vambora, melhor! Vai, gente! Vai pra paz, mãe! Tá animado aqui, hein? Com certeza! Uhul! Uhul! Princesa o quê? Aqui não tem lugar pra princesa, não! Vamos pra noite do terror! Uhul! 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 Vamos dar um susto nela! Um susto! Eu vou ajudar susto! Bora! Bora! Vamos lá, gente! Vamos lá! Fantasma! Oi! Eu quero passar pra cá com você! Mas você é muito preciosinha! O que você acha? Oi, mãe! Eu amo você! O que você acha? Tchau! Entra aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri